As calçadas não mentem, a vizinhança inteira tem obra em casa. Nos depósitos, mais um reflexo do mercado aquecido. O estoque nunca esteve tão baixo. Tem cliente na fila de espera para receber telhas e tijolos em março. As reformas e construções são estimuladas pelos financiamentos dos bancos e pela redução do IPI. Mas estão prejudicadas por outra medida do governo federal, os programas habitacionais. Não tem material para todo mundo. Até porque jamais ia ter cerâmica suficiente para atender esse programa. Por quê? Porque amanhã ou depois acaba o programa. E aí cerâmica vão vender para quem? Desde novembro, o cimento também vem sendo racionado nas fábricas. Cortar os pedidos pela metade é uma forma de tentar atender a mais lojistas. E como tudo obedece a lei de mercado, com tanta procura, quem está reformando ou construindo precisa ficar alerta. Temos aumento de alguns produtos que a gente pensa que o dólar está controlado, mas na verdade como o cobre que faz o fio está aumentando, o PVC que usa também resina importada está aumentando. Então isso tudo está levando à falta dos materiais. A mão de obra qualificada também está escassa. No Piauí, são 900 construtoras ativas. Os construtores fizeram uma parceria com o poder público. A SASC vai capacitar 60 pedreiros a cada três meses. A Secretaria Estadual de Trabalho vai formar 1.500 pedreiros, carpinteiros, ferreiros, pintores e eletricistas. Os empresários oferecem estágio e vaga garantida na construtora para quem der conta do recado.